Olá cheirosos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam maravilhosos. Pois bem, enfim, como dar início a esse vídeo, sabe? Como abordar pra vocês esse tema, essa conversa sobre um assunto assim, discutido de diversas formas, né? Pra você, a fixação, o desempenho da fragrância, ela importa? Você prefere que o perfume fixa ou que o perfume não fixe na sua pele? É óbvio que muitos vão optar por comprar uma fragrância que tenha um bom desempenho, uma boa durabilidade. Menor moto. Cacete, hein? Sai do meu intelecto? Para. E pra quem, tipo, já aprecia a perfumaria há tempos, sabe? Há décadas, estuda ali por trás, sabe? Faz pesquisas. É... Vai aderir, vai abstrair fragrâncias para a sua coleção. Mesmo ela não tenha um bom desempenho, mas tem ali... Ai, tem uma história, uma vivência, ou não tem história porninha, ou só feito o perfume pra lançar, pra poder vender. Mas o colecionador tá lá comprando e ostentando entrar na coleção, mesmo que não vai usar. Mas agora, pra uma pessoa que vem de fora, sabe? Ai, um simples leigo. Ai, eu só compro o perfume pra poder usar. Então eu quero aquele perfume fixe. Eu não quero uma porcaria, eu não quero uma aguinha de suca. Aquela pessoa, sim, vai vir com esse intuito de ter uma boa fixação. Não quero só comprar o perfume pra poder usar e não cheirar nada. Tá certo? Tá certíssimo. Antes eu criticava horrores. Porque a gente quer, né, abstrair, obstruir daquele poder de uma bombinha ali da vida. Mas nem toda fragrância, ela tende a ser marcante, tende a ser bomba. Eu tenho aquelas fragrâncias que vão ser mais fresquinha, mais bobinha, mais assim, diluída, mais aguada, mais boticá... É... Entendeu, cheirosos? Tem todo um conceito. Tem aqueles perfumes mais fresquinhos, mais cítricos, estilo aí, um Cartier. Eu só trouxe alguns exemplos aqui, porque minha coleção, vocês viram, né? Tem tanto bombinha quanto perfume fresquinho que não fixa porra nenhuma. Eu comprei, arrependi, arrependi, mas depois de um tempo já vou chegar nessa questão com vocês. De procurar histórias, de procurar vivência, de procurar experiências, de procurar, sabe? Procurar na perfumaria. De me atirar no escuro. De fazer aqueles tais, os dois achadinhos. Não tem aqueles achadinhos que eu sempre trazia pra vocês no canal? Parei de trazer. Mas tem muitos achadinhos aqui da perfumaria que eu nem mostro pra vocês. Mas, né, não porque eu não gostei, é porque eu não peguei pra fazer vídeo mesmo. Porque, vocês sabem, né, gente, que eu sou libriana, a mermice me cansa, então eu procuro inovar. Mas, enfim, voltando pro conceito, aqui está um Cartier. Comprei, arrependi naquele momento. Falei assim, nossa, eu queria que ele fosse marcante, eu queria que ele fosse poderoso, sabe? Porque eu vi elogios. Ele não é uma fragrância requintada, ele não é uma fragrância requintada. Só que ele é pra um público que busca algo mais, assim, levinho, mais fresco, mais, assim, harmônico pro dia-a-dia, né? Pra usar no dia-a-dia sem agredir. Porque tem pessoas que não curtem perfume muito marcante, não curtem perfume com muito destaque, curtem algo mais, assim, intimista. Entendeu? E antes, eu odiava essa fragrância. Hoje em dia eu amo. Hoje em dia eu aprecio a história. Hoje em dia eu aprecio o... Hoje em dia eu aprecio o cheiro. Hoje em dia eu aprecio o valor que é cara pra porra e não valia a pena, tá? Não vale ainda. Mas enfim, eu tô indignado, tô indignado. Mas eu tô... Mas eu tô tentando entrar em um conceito, entendeu? De fazer a minha mente pensar que sim, valeu a pena. Enfim, ele é maravilhoso, sério mesmo, real. Mas não vai comprar um Cartier, né? Um Le Baizé, Lise Rose. Um Bezevouler. Le Baizé, Bezevouler. Um Lise Rose. Né? Pensando que vai ser destaque, que vai ser a perfeição, só porque é um perfume caro que custou o olho do boga. E isso não significa que ele vai ter uma longa duração. Isso daqui é pra um público que busca algo mais assim, sabe? Confortável, intimista. Mas mesmo assim a pessoa vai sentir. Tem esse ponto de diferença. De comprar um perfume, pensando que é uma bomba. De comprar um perfume já sabendo do conceito. Qual que ele vai te... O que ele vai te entregar. O que ele vai te trazer. Assim como um Good Memoir D&D. Uma verdadeira aguinha de chucar da Perfuma Raias. Em mim fica seis horas. Em pele seca, se senta, chora e esquece. Se ficar duas, quatro horas, já pode agradecer a Deus. E ir pro céu feliz. Porque isso daqui não é a proposta, não é a vibe. Mas vale a pena? Não vale. Eu queria algo mais? Eu queria. Eu gostei do cheiro? Eu amei o cheirinho. Eu amei a vibe. Eu amei, sabe? A sensação de estar usando esse perfume sobre mim. Entendeu? Por isso que eu mantenho ele na minha coleção. Valeu a pena? Por duzentos reais? Valeu. Porque tem os que pagam a aguinha de chucar da Boticário e não reclamam. Mas enfim. Esse daqui já compra no sentido, né? Já sabendo que não vai, né? Não vai ser louvor. Pessoa que busca algo mais assim, intimista. Vai atrás dessa fragrância. Se você curte um perfume marcante, um perfume bom. Pra que você vai comprar? É palhaçada, né? Aí você que tá querendo tomar na cara, né? E criticar o perfume à toa. Eu critiquei com razão. Tá bom? Mas eu falei um dos meus pontos positivos. Enfim. Agora uma vibe de perfume, assim, bomba. Porque se o perfume promete ser marcante, sabe? Se ele tem notas ousadas, aliás, né? Esses aqui tem notas que já condiz com o aroma, né? Pra se você ver as notas assim, você já pode esperar algo mais levinho, algo mais discreto. Que é a performance dele. E ele não fala que vai ser um perfume bom, marcante. Então, você já tem que entender esse conceito. Agora, voltando aqui. Se eu vou olhar pra esses perfumes, vou ver as notas assim, nossa. Isso sim tem que ser dedada e gritaria. Isso tem que ser bombástico. Isso tem que ser marcante. Aí eu compro o perfume bomba e não é marcante? Palhaçada. Você tem toda a razão em criticar mesmo. Porque aí você desce pau. Mas, já já, a gente chega em reformulação. Vamos encaixar os perfumes marcantes aqui. Um diva da vida. Se... Que isso, gente? Minha memória tá cheia? Pera aí. Aqui é um perfume bomba. Gruda 24 horas. 24 horas, amor. Se você morrer, você vai pro céu, vai pro inferno, sei lá. Isalando o perfume ainda. Sério. Sua alma não vai entender. É nada. Agora, se eu pego esse perfume, esse perfume vem aguadinho, eu vou assustar. Eu vou criticar e com razão. Porque não é a proposta dele. Entendeu? Ele não é pra ser um perfume fresquinho. Ele é pra ser um perfume marcante. Que vai durar ali uma eternidade. Pra você fazer o que você quiser. Se você não gosta de reaplicar o perfume. Esse daqui é o perfume. Se estiver fazendo calor, morre pra lá. Entendeu? Esse daqui é o babado. Assim como o perfume de Michael Jackson. Pois é. Que é a perfeição. Eu amo. Para. Amo demais esse perfume cheirosos. Que é o Bal in Versatiles. Ele sim. Devido as notas que ele tem. Nossa. Vai ser um perfume ousado. Não é bomba. Mas é marcante. A pessoa vai sentir o poder. Ele vai fixar super bem na sua pele. Ele fixa muito bem na minha pele. Entendeu? Então se chegasse aqui uma coisinha assim. Nada a ver. Eu ia criticar. Eu ia criticar com razão. Que nem meu Obsession de Calvin Klein. Maravilhoso. Bomba. Marcante. Difícil de agradar. As notas que ele tem aqui. Amor. Nossa. Então só de você olhar certas fragrâncias. Sabe? Sentir aquela vibe. Aquela energia. E ver o que ele traz. Sabe? O que ele vai te trazer. O que ele promete. Ele tem que cumprir. Entendeu? Porque não adianta prometer uma coisa e ser outra. Né? Não. Na verdade. Que nem os markets que a gente vê no dia de hoje. Muitos perfumes modinhas vindo por aí. Que a empresa vai lá e solta aquilo tudo na cara do cliente. Falando que vai ser a perfeição. Mas na verdade não é. Não tá fixando porra nenhuma. E sim. Isso. Eu concordo com vocês. Eu concordo com o meu pensamento antigo. Antes de apreciar certas fragrâncias. E critico também. Né? Porque quando tem que criticar. Tem que criticar mesmo. Porque tem gente que não gosta de criticar certas fragrâncias. Eu também não gosto hoje em dia de criticar. Mas tem que ser dito. Entendeu? Se a fragrância é ruim. Tem que falar que é ruim mesmo. Né? É ruim pra porra. Entendeu? Agora tem gente que lambe boga. Não. Mas. Ai gente. Isso me dá um... Isso me dá até desânimo de falar. E de vir aqui fazer esse tipo de vídeo. Que eu já falei pra vocês em outros vídeos. Né? Sobre os assuntos. Sobre esses determinados tipos de assuntos. Mas esse lance de hoje é só pra falar sobre essa fixação. A fixação importa? Sim. Importa sim. Só que dependendo do perfume. Porque se for um perfume fresquinho. Não vai esperar muito dele. Agora se for um perfume bom ou marcante. Sim. Você vai criticar se o perfume vier. Né? Daquela forma que não foi mencionado. Né? Naquela... Daquele marketing maravilhoso. Precioso. Que não é nada aquilo. Entendeu? Um marketing duvidoso. Um marketing enganador. Né? Boticário. Enfim. E eu estava, né? Conversando com a Laura. Só que eu não postei o vídeo completo. A gente gravou o vídeo mais de uma hora. Sabe? É uma conversa que a gente tem intimamente com... Com nós mesmos. Todos os dias praticamente. A gente faz chamada de vídeo. Conversa sobre várias coisas. Fofoca. Eu queria gravar isso. Só que eu não podia, né? Porque isso ia dar processo. A gente fala muita coisa. A gente fala de marca. A gente fala de YouTube. A gente fala de perfume. A gente fala de tudo. Sabe? De outras pessoas também. Do YouTube. A gente fala de um tudo, meu amor. É. É que nem fofoca de... De amigos mesmo. Que vai na casa do outro. Toma um cafezinho. Sai fofocando da vida alheia. Pois é. Todo mundo faz isso. Quem falar que não faz... Amor. Para. Para com isso. Para que tá feio. Tá? Então eu não podia. Então eu tinha que fazer uma coisa mais bonitinha. Né? Mais padronizada. Gravar uma coisa pra vocês. Pra vocês verem um pedacinho de como é que a gente se interage. Entendeu? Início. Eu até mencionei. Sobre a fixação. Né? Que eu até falei. Que não é só isso que conta na fragrância. Né? O perfume tem aquela história. Tem... Tá. Nem todos os perfumes tem uma história. Tem perfume que é feito pra poder vender mesmo. E o trouxa tá lá comprando. Né? Convenhamos. Que a maioria de hoje em dia é assim. Né? Tanto no passado também era. Mas só que a gente... Né? Tinha perfumes bons. Hoje em dia a gente tem perfumes bons? Tem. Mas tá sendo reformulado. Tá ficando tudo aguadinho. Aqueles perfumes que eram maravilhosos. Estão ficando aguadinhos. Né? Eu amo perfume vintage. Eu amo perfume vintage. Pra mim é... A modinha no dia de hoje. Sabe? Tem que ter o poder do balacobaco. Pra poder me atrair. Sabe? Tem muitos que são lançados que são bons. São. Feitos pra agradar. Sim. Mas tem uns que são gostosinhos, sim. Mas eu já prefiro optar pelos mais vintages. Mais datados. Clássicos. Porque eu gosto de perfume bomba. Né? Aí eu falando aquilo, né? Não soltei o vídeo completo. Deu explicando o porquê que eu falei aquilo. Mas enfim. Deixei no ar. Porque é o meu pensamento naquele momento. Aí, né? A inscrita maravilhosa, né? Até comentou. Assim como... Não só ela. Mas como outras pessoas também comentou. Até pedi ela pra poder colocar isso no vídeo. Ela vai e deixou, né? Ela falou assim. Vou discordar de vocês. Pra mim a performance é fundamental. Correto. A performance é fundamental. De determinadas fragrâncias, né? O cheiro pode ser divino. Sim. Que nem um Viva La Juiz. Que é maravilhoso. Não fixa porra nenhuma. Né? Eu não acho que vale a pena. Mas tem uns que compram. Eu tenho? Tenho. Mas paguei na promoção. Né? Mas se tiver performance mediana. Eu passo reto. Ela falou que passa reto do perfume mediano. Eu trabalho o dia todo fora de casa. Né? Saio cedinho e volto à noite. Aí ela, né? Ela já prefere optar por um perfume que dura o dia todo. Sim. Ela vai comprar um perfume que vai durar o dia todo. Não vai comprar um perfume fresquinho, bobinho. Não. Ainda mais que ela não gosta de levar o perfume pra replicar. Muitos não gostam de fazer isso. Eu também não gosto tanto de reaplicar. Mas eu reaplico. Reaplico e foda-se. O povo ao meu redor. Né? Não dá pra tomar banho durante o dia. Né? Fora de casa lá que ela trabalha. Então o perfume tem que aguentar o dia todo. E tem vários perfumes, né? Que aguentam o dia todo. Tem perfumes assim que são poderosos. Que, né? Não vai te agredir. Mas dura o dia todo. Eu tenho perfumes fresquinhos aqui que duram o dia todo. Né? Aí tá um outro debate também, né? Porque o perfume pode ser fresco. Mas nem todo perfume fresco não fixa. Nem todo perfume que é fresco. Nem todo perfume fresquinho deixa de fixar bem. Porque tem perfume fresquinho que fixa monstruosamente. Né? Devido a concentração de essência, notas e tudo mais. Também que breve eu posso entrar em outra questão com vocês. Né? E assim como muitas pessoas que sempre comentam, né? Em diversos vídeos. Que a fixação é importantíssima para alguma delas. E outras já discordam disso, né? Outros preferem ter aquele perfume, ter aquele momento. Mas que o perfume não dure tanto. Né? Então é difícil aí para as duas partes. Mas o perfume fixando bem, amor. E isso aí também é fundamental. Óbvio. Convenhamos. Porque tem aquele lance, né? Da arte de se perfumar. Porque se perfumar é uma arte. Entendeu? Tem uma história. Tem uma experiência. Tem um momento ali, sabe? Envolvendo tudo. Então não. Não é só a fixação que vai, sabe? Prevalecer em qualquer tipo de fragrância. Tem sim o perfume que, né? Tem que ter um bom desempenho. Mas também vai ter aquele perfume que não vai ter aquele desempenho todo. Mas essa não é a proposta dele. Entendeu? Tem propostas diferentes. E fragrâncias diferentes. E você vai ter experiências diferentes com cada fragrância. Então se não for o intuito daquele perfume ser uma bomba. Não tem sentido de reclamar daquela fragrância. Entendeu? Porque tem vários pontos. Então a gente tem que procurar saber. Procurar entender. Pra saber qual que é a história, qual que é a experiência do perfume. O que que ele vai te trazer. Porque se ele tá prometendo uma coisa. Aquilo ali ele tem que cumprir. Mas se ele não tá prometendo nada daquilo. Você tem que entender também. Você tem que parar e revletir. Entendeu? Porque todo perfume tem um trabalho ali por trás. Tal e tudo mais. Tem uma história. Entendeu? Pra poder chegar naquele conceito. Ai, o que que esse perfume tem de tão especial? O que que esse perfume vai me trazer? Entendeu? Ai, por que que foi feito esse perfume? Tem uns que foi feito pra poder vender mesmo, né? Palhaçada. Só é fogo no 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 rabo, né? É fogo. Pra poder vender e enganar os clientes. E os palhaços vai lá e comprar. Né? Mas eu não tô falando disso aqui, não. Nessa história já é pra outro vídeo. Eu tô falando do conceito de algumas fragrâncias. Porque tem todo o trabalho. Tem toda uma história. Entendeu? Então o perfume, ele não vai vir pra você só com o intuito de ter uma fixação monstruosa. Pra poder agradar você em relação a isso. Não. Entendeu? Porque por isso que é bom. Você ir atrás da experiência, da sensação. E de tentar entender o paranauê por trás daquela fragrância. Você tá entendendo? Acho que você não entende porra nenhuma, né?